Hoje em dia, costumamos dizer que o nosso tempo é curto pra tanta coisa que temos de fazer, não é verdade? Mas será que existe alguma forma para organizarmos melhor os nossos compromissos e otimizarmos o nosso tempo? Vamos saber agora com a Master Coach Executiva Janaína Manfredini. Boa tarde, Janaína. Bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, muito obrigada. Veio diretamente de Blumenau a Joinville e já sei que já agendou mais três reuniões para otimizar o tempo, é isso? Claro, tem que aproveitar. Tem que aproveitar a viagem, né Janaína? Por que hoje em dia parece que o nosso tempo está mais curto, está menor? O dia parece que não tem 24 horas. Porque a gente tem muito mais coisa que a gente quer fazer, muito mais opções de coisas importantes para fazer. Entendi. E é possível utilizar melhor o nosso tempo, Janaína? É, é totalmente possível. O que a gente precisa definir são as coisas que são mais importantes para a gente. E a gente talvez deixar de lado aquilo que não faça sentido fazer. Então eu quero que você agora dê para a gente dicas práticas de quem tem muitos a fazer. Eles têm um filho para levar para a escola, têm a casa para cuidar, têm o trabalho, têm o emprego. Vamos ver, vamos por partes. Eu já estou aqui querendo otimizar demais o tempo. Uma dona de casa que tem dois, três filhos para levar para a escola, tem o trabalho em casa também, né? Que nem é, não são todas as pessoas que podem se ter o luxo de uma secretária do lar para estar cuidando da casa. Então, o que deve fazer essa dona de casa para otimizar melhor o seu tempo? Bom, ela deve dividir todos os afazeres em cinco dias da semana. Certo. Para poder ter o sábado e domingo de folga com o marido também. É verdade. Então, assim, o que acontece? Evite ir no supermercado todos os dias, por exemplo. Se você faz as alimentações da família, faz o teu cardápio. Veja o que você vai precisar, vai no supermercado uma vez só. Se for daquela conectada, aproveita, faz pela internet ou pelo telefone. A gente economiza tempo e dinheiro também, porque vai só no objetivo. Vão lavar roupa, defina um ou dois dias por semana para lavar a roupa. Porque tem donas de casa que acabam fazendo isso todos os dias e nunca dão conta. Certo. Porque estão sempre daí cansadas. Se levam as crianças para a escola de manhã e vai ter que buscar ao meio dia, tenta fazer as coisas de rua já nesse período. Já faz, ou mentalmente, ou listado, onde precisa ir para evitar o vai e volta, o vai e volta. Inclusive a rota também tem que estar ali por escrito para não passar duas vezes pelo mesmo lugar. Pelo mesmo lugar. Porque olha o tanto de tempo que a gente perde com isso. Existe uma pesquisa de que, inclusive, os executivos brasileiros perdem 40 minutos por dia procurando coisas. A chave do carro, o celular, o documento que devia ter sido despachado, o documento dentro do próprio computador. Então, a importância de organizar-se, porque 40 minutos a mais para dormir é muito importante. 40 minutos a mais para namorar é muito importante. Então, é um tempo de que nós podemos aproveitar melhor. Com certeza. E aquela mulher que não quer, no tempo ali que deixou o filho na escola, ela não quer ficar na rua porque ela gosta de que quando os filhos não estão em casa, ela gosta de fazer as coisas, organizar a casa dela. Também pode? Claro que pode. O que a gente precisa fazer é aquilo que faz sentido para a gente. Certo. Então, faz sentido que eu aproveite que as crianças não estão em casa para fazer roupa, limpeza da casa, a faxina do banheiro. Organize-se, de preferência, se consegue visualizar os 5 dias da semana, que dia vai fazer o quê? Porque aí dá uma sensação de conseguir fazer tudo com tranquilidade. Certo. Porque a gente não precisa fazer a faxina de cima a baixo no banheiro todos os dias. Não precisa lavar roupa todos os dias. Não precisa passar roupa todos os dias. A gente economiza dinheiro economizando energia. Ainda faz bem para o universo. É verdade, é verdade. É bom mesmo, como você falou, escrever o que tem para se fazer. Que aí não esquece, organiza qual é a sequência melhor para otimizar o tempo e vai dando tudo certo. Isso. Se a gente faz isso no dia anterior, escrito, escrito é sempre alta performance e faz por escrito. Certo. Ou pelo menos mentalmente. Todas as coisas que você precisa fazer amanhã e já definir o roteiro, o que vai fazer primeiro e depois. Com isso as pessoas evitam passar a noite lembrando de coisas que tem para fazer. Já ouviu falar... Desocupamente, né? Já ouviu de gente que diz, meu, eu não durmo porque eu acordo para anotar. Então, se você fez isso, você meio que já resolveu. E o teu consciente, o teu inconsciente entendeu. Não, isso está resolvido, vai ser feito amanhã. Então, já se programa para amanhã. E evita aquela coisa, meu, e agora? Eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, eu não lembro mais. Está organizado mentalmente. E aqueles empresários ou aqueles executivos ou aqueles fanáticos por redes sociais? É uma perda de tempo ficar ali no MSN, no Facebook o tempo inteiro, em todo lugar, não pode ali... Isso, querendo ou não, é uma perda de tempo, né? Eu tenho que organizar, inclusive, na questão dos e-mails. Dos e-mails. Como que é melhor fazer isso? Assim, o e-mail. Normalmente, quando eu converso com as pessoas que reclamam que não tem tempo, elas checam o e-mail o tempo inteiro. Se eu checo o e-mail o tempo todo, eu não tenho foco naquilo que eu preciso fazer. Eu perco o foco. Então, eu perco produtividade, né? E eu perco tempo. Então, é importante você definir. Algumas profissões, está muito bom checar o e-mail uma vez por período. Uma vez de manhã, uma vez à tarde. Não, eu preciso checar duas. Tudo bem, preciso checar três. Mas não faça isso o tempo todo. Porque se realmente for importante, e você for um caso de vida ou morte, ninguém vai te mandar um e-mail. Sim, é verdade. Porque ainda tem a questão do e-mail com cópia. Quantos e-mails você recebe só para que você saiba que está sendo tratado? Isso mesmo. Então, dê importância àquilo que é importante. Se você definiu que agora você vai fazer o projeto X, dedique-se a ele. Foco nele. Você vai levar menos tempo para ele e você vai ter tranquilidade no coração. Porque senão você está sempre... resolve. É, aí parou para ver o e-mail e já distraiu até voltar. O que eu estava fazendo mesmo? Em que parte eu parei? E as outras redes sociais como Facebook, MSN, é importante a gente ter a mesma disciplina. O MSN, muitos dizem, mas eu preciso do MSN para trabalho, porque eu me contato com as pessoas. Evite deixar disponível. Quando você deixa o MSN disponível ou qualquer uma dessas ferramentas, você coloca na mão das outras pessoas o poder de controlar o seu tempo. Isso mesmo. Porque se você está disponível, eu vou... talvez eu esteja naquele momento de... já fiz tudo o que eu tinha para fazer. Vou dar um oi para a Evelise. Oi, Evelise. Só que você não está nesse momento. O teu momento é do projeto. Certo. E aí, aquela luzinha pisca. Então, coloca no invisível e combina com as pessoas que precisam saber que você está disponível, que você estará lá. E que se elas precisarem falar com você, elas vão te mandar uma mensagem. É incrível como reduz o tipo de mensagem mesmo das pessoas chaves. Porque elas só vão te procurar quando for realmente importante. Já direcionou, né? Já falou, eu estou culpada, vou deixar ali, caso você realmente precise falar comigo. Ganha-se muito tempo com isso. Uma outra questão também, de repente, é as atividades, direcionar, dividir um pouco para o marido, um pouco para a irmã, para a mãe, até para os filhos. A gente tem que, de repente, direcionar algumas tarefas para todo mundo, até não ocupar o tempo de todo mundo, né? Dividir já otimiza. Claro, porque você divide para multiplicar, né? Você divide as tarefas, o que cada um pode, o que cada um pode ter essa responsabilidade, consegue fazer e não assume tudo para você. Porque as pessoas que assumem tudo para si mesmas, normalmente, elas acabam fazendo coisa que outras pessoas teriam condições de fazer e, às vezes, estão sedentas por essa responsabilidade. Olha só, tá vendo? E, de repente, também, uma outra dica que você, Daniela, nos bastidores, falou para a gente. Será que é a necessidade de todos os dias levar o filho na escola? É, eu costumo dizer, né? Filho de 15 anos, a mãe tem que levar e buscar o menino da escola. Precisa, gente. Otimiza o seu tempo e o tempo de todo mundo que está no trânsito. Sim, exatamente. Então, um dia faz lá uma carona, pega com a vizinha, põe no trânsito. Tem muita coisa para fazer. Vale a gente ter a consciência de, isso realmente é necessário, eu sou a única pessoa que pode fazer isso? Muito obrigada, Janaína. Você vai voltar mais vezes no Ver Mais, tá bom? Muito obrigada, volta sim. Direto de Blumenau para Joinville, adorei. Beijo grande, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.